Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre formas verbais do futuro, going to e will. Linguistic knowledge, você sabe utilizar formas verbais do futuro, going to e will, para descrever planos, expectativas e fazer previsões? Olha só, você tem que lembrar que para a gente falar de futuro, existe mais de um jeito, existe aquele futuro assim que ele às vezes só vai vir por previsões, que você pensa, ah, eu vou viajar para fora quando eu crescer, eu vou ser astronauta e presidente do Brasil, e aí são tantas coisas que quando a gente começa a planejar em detalhes, a forma de futuro vai mudar um pouco, e vai passar então de will para going to. Essa diferenciação a gente pode praticar pensando em coisas a responder. Então, answer about you. Have you ever thought about the future? What does the future hold for you? I see great things in our future. Então, vamos fazer uns planos bem otimistas aí, tanto esses que são previsões que venham a pairar na sua cabeça agora, como aqueles que vêm em detalhes. Vamos pensar mais nessas previsões assim, até em coisas bem absurdas que você não pensa em fazer, para a gente poder ter respostas negativas, além de respostas afirmativas. Isso porque a gente vai pensar em coisas como good grade, a vacation trip, new friends. Então, aspectos do seu futuro, caso você não tenha muitas ideias, vamos aqui com sugestões. Ah, para o meu futuro eu quero bom rendimento escolar, então uma boa nota. Eu quero fazer novos amigos, eu quero viajar nas férias. Mais simples pensar assim, né? Então, vai que você queira se tornar um youtuber, que você queira ser famoso, ou que você queira fazer um intercâmbio para você conhecer uma cultura diferente, aí você pode aprender mais inglês, hein? Então, se fosse um homem ou uma mulher, por isso que a gente tem ali ask him or ask her, que fosse um fortune teller, alguém que faz a previsão do futuro, você tem ideia do que você gostaria de perguntar sobre a sua vida? Se você não tiver, você pode treinar também coisas que você já sabe que você não quer. É uma forma de planejar o seu futuro. Como é algo muito abstrato, nós vamos usar o will, tá bom? Na hora que você vai fazer a pergunta com o will, lembre-se, ele é o seu auxiliar de futuro. Então, é ele que a gente vai passar à frente do sujeito para fazer a pergunta. Então, ao invés de você falar I will na afirmativa, você vai perguntar will I? Então, digamos, se você quer perguntar eu vou viajar, will I travel? Ou então você vai perguntar eu vou para fora do país, will I go abroad? E quando for responder as respostas são todas curtinhas, tá bom? Então, vai ser sempre will I, e então vai vir o verbo com o significado da sentença, e a resposta pode ser yes, you will, no, you won't. Como eu estou falando de resposta curta, aqui a afirmativa, yes, I will, sim, eu vou, no, you won't, ela já está com will you not abreviado, ok? Por isso que nós temos ali o apóstrofo sinalizando, você deve se lembrar disso. Então, o que nós estudamos é sobre como utilizar essas formas verbais de futuro, o going to e o will, para descrever planos, expectativas e fazer as previsões. Nesse vídeo nós falamos sobre as formas verbais do futuro, going to e will. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau!